Para você encontrar seu próximo carro, aqui é Auto Shopping Global, é o show de ofertas do Auto Shopping Global. Imagina, são mais de 3 mil carros, 65 lojas para você negociar, traga seu veículo usado e aqui tem patrocínio Santander e Web Motors com as melhores taxas do mercado e a facilidade para você financiar. Além disso, você tem a maior pista de test drive, estacionamento, despachante, tem corretora de seguros, serviços automotivos, kart indoor e muito mais. É a estrutura de um shopping onde você vem passear com a família, você passa aqui horas agradáveis pesquisando uma marca que você quer, um modelo que você quer, tudo num lugar só com muita segurança. Avenida dos Estados número 8000 em Santo André, o telefone é o 4977-9000, baixe o app ou acesse autoshoppingglobal.com.br. É bom negócio e tem mais de 3 mil ofertas para você pesquisar aqui e aberto todos os dias. Auto Shopping Global, o mundo de carros para você. Venha comprar o seu!